Fala nação Tricolor, Cláudio Rodrigues aqui para mais um vídeo para o meu, Leandro Cic, Fortaleza que voltou a treinar ontem, isso mesmo, lá no nosso CT, do Alcide Santos, visando o confronto contra o Corinthians, na próxima quinta-feira, feio no Campeonato Brasileiro, e a gente vai estar trazendo aqui muita informação em relação às possíveis renovações do Fortaleza ao final de 2023, porque o Sérgio Papelin deu uma entrevista ao Jogada Primeiro Tempo, lá do grupo Sistema Vem dos Mares, então a gente vai estar trazendo aqui algumas informações sobre isso, vamos estar falando de Pedro Rocha, tudo isso, Clíndio Rodrigues, e também um trechinho da entrevista que o presidente Marcelo Paes deu à Rádio Bandeirantes, onde ele falou dessa possível chegada do Fortaleza, se o Fortaleza chegar a uma final de Copa Sul-Americana, a gente vai estar trazendo um trechinho também aqui no meu, Leandro Cic. Mas antes, fortalece o canal, a gente já chegou a 13 mil inscritos, graças a você que tem apoiado aqui o nosso conteúdo, de torcedor para torcedor, então continue divulgando o nosso trabalho, continue nos apoiando, deixando o teu like, compartilhando, e se você não está inscrito ainda, faz a sua inscrição, e você também pode nos ajudar, aqui embaixo, aqui na tela, está passando aqui o nosso Pix, você pode depositar o valor de R$10,00, colocar um ponto na nossa rifa, de uma blusa centenária. Então, não perde essa oportunidade de ajudar a gente aqui, torcedor tricolor, tá bom? Pois vamos lá, vamos logo trazer informação, deixa eu trazer aqui para vocês, o que o Papelinho trouxe de novidades da entrevista que ele deu. Olha aqui o Romero, para vocês verem. Fortaleza se apresentou ontem, né, que foi uma matéria que não é de hoje, mas eu gostaria de trazer, né, e o Papelinho esclareceu as situações de Luceno, Silvio Romero e Guilherme, as metas a serem cumpridas e alguns esforços que o clube fez e precisará fazer para manter alguns atletas. Vamos lá, cara Alexandre e Pikachu. Tem o cara Alexandre, que tem algumas metas a serem cumpridas, que eu acho que já cumpriu, o Fortaleza só tem que efetivar realmente a compra. O Pikachu também está emprestado com a opção de compra, mas nós temos até dezembro, quando termina o contrato dele aqui. Esperamos que o presidente consiga barganhar alguma coisa do valor, que é alto, para que a gente consiga adquirir com preço acessível, falando do Pikachu. Silvio Romero. Silvio é um atleta que tem metas a cumprir em gols, em jogos. A gente tem a obrigação de renovar o contrato, né, caso ele cumpra essas metas, mas a gente vai olhar como estão essas metas estipuladas. Tem que saber quais são essas metas do Silvio Romero, se ele atingiu para ter a renovação automática. O Guilherme tem feito os gols, tem nos ajudado muito, é um cara que o Voivodo utiliza muito. Vamos ver como termina o contrato de empréstimo dele do Grêmio com o Fortaleza, conversar com o Grêmio, com o empresário do atleta, para ver a possibilidade de continuidade dele aqui no clube. O que vê aí a questão do desejo também do atleta, do empresário. Lucas Crispim. Olha, o Crispim, nós não temos nenhuma definição. O contrato dele termina no final do ano, é um jogador que evoluiu bem nos últimos tempos e vamos esperar uma definição por parte da comissão técnica se realmente vai prorrogar o contrato. Vê se é interesse também do atleta para na próxima temporada a gente contar com ele. Mas tudo depende da avaliação do treinador e da comissão. Então, essas foram as informações que o Sérgio Papelim passou. Então, o Fortaleza vai adquirir o cara de Xander, tem interesse no Pikachu, Silvio Romero se cumprir as metas, também vai inovar. Guilherme tem que ver a situação ainda e Lucas Crispim, decisões que passam pela comissão técnica, galera. E o Pedro Rocha. Pedro Rocha, vou trazer para vocês matéria de hoje, em que... Olha o Pedro Rocha. O dirigente do Fortaleza afirma que o Pedro Rocha poderá voltar a jogar em outubro. O atacante está em fase final de transição. O atacante Pedro Rocha está em fase final de transição. O jogador do Fortaleza sofreu uma lesão no joelho esquerdo e precisou passar por cirurgia. Em entrevista à jogada do primeiro tempo, desta quinta-feira, Sérgio Papelim, executivo de futebol do clube, falou sobre a recuperação do atleta. A expectativa é que ele volte a jogar em outubro. Então, ele fez a cirurgia lá do ligamento cruzado anterior, que foi realizado em 6 de março, e depois realizou os trabalhos de recuperação com os setores de fisioterapia, fisiologia, preparação física e medicina. Falou que o Pedro está se recuperando bem demais. Acredito que, porque eu conversei com o departamento médico no mês de outubro, já dá para contar com o Pedro. É um atleta sensacional, dedicado, que está se recuperando bem demais. Esperamos contar com ele antes de terminar. O brasileiro ainda... Lembro para vocês que o presidente Marcelo Paz já tinha falado dessa questão da renovação com o Pedro Rocha, para que ele pudesse se recuperar com tranquilidade. E a última matéria, antes do vídeo do presidente Marcelo Paz, é... Caio Alexandre entrará no ranking de maiores compras do futebol cearense. Na matéria do Afonso Ribeiro, o jornal O Povo, que pulou, quer firmar contrato longo com um volante de 24 anos e pagará valor próximo a 2 milhões e meio de dólares ao Vancouver Whitecaps do Canadá. Senhoras e senhores, o xodó da torcida, peça importante do Fortaleza, Caio Alexandre, terá permanência estendida no PC. desejo já manifestado, tanto pelos dirigentes do clube, quanto pelo próprio jogador, que pertence ao Vancouver Whitecaps do Canadá. O esporte supor apurou que o camisa 8 entrará no ranking de maiores compras do futebol cearense com cifras semelhantes à negociação do atacante meio argentino Immanuel Machucá. Primeiro campeonista de 24 anos. Aí vai falando aqui sobre como é que ele chegou. Então, o Fortaleza desembolsará próximo a 2 milhões e meio de dólares para adquirir 60% dos direitos econômicos que pertencem ao Vancouver. Então, mais ou menos nas cifras de hoje, 11,7 milhões na cotação da época que pagou a União Santa Fe da Argentina por Machucá, que é a contratação mais cara do futebol cearense. E aí, galera, é um bom investimento? Na minha opinião, é um bom investimento a contratação do Carlos Alexandre, que já mostrou que é leão, já mostrou que é dedicado, que é raçul, que é um bom passe, que é um ótimo jogador, que é o maestro do nosso meio campo. Então, essa compra vale muito. Lembrando que as maiores compras do futebol cearense, a gente tem o Immanuel Machucá em primeiro lugar, com 11,7 milhões de reais. O Fortaleza tem a quarta também, Renato Cássio e Calero, com 6 milhões, e o David, com 5 milhões. E para finalizar esse vídeo, quero trazer para vocês um trechinho da entrevista do presidente Marcelo Paes à Rádio Mandeirantes, onde ele fala dessa possível final de Copa Sul-Americana. Quero que você acompanhe o que disse o nosso presidente Marcelo Paes. Acompanhe-a. Marcelo, na verdade, eu quero continuar um pouco nesse assunto de logística e pular uma etapa, que é essa semifinal, e já num mundo aqui que eu criei, colocar o Fortaleza na final da Sul-Americana com todo o respeito ao Corinthians. Que é o favorito. O Fortaleza é o favorito pela questão... Eu sei que o presidente quer passar longe de rótulo, de favoritos, essas coisas, porque isso não entra em campo e não ganha jogo. Mas o Fortaleza hoje tem um futebol mais interessante do que o Corinthians e vem colhendo frutos por conta disso. mas o Corinthians tem todo o peso também de ser o Corinthians, enfim. Mas a torcida do Fortaleza, presidente, vem dando show para o continente americano ver com os mosaicos nos jogos da Sul-Americana que acaba chamando muito a atenção. E aí, com certeza, isso vai se repetindo no duelo contra o Corinthians na semifinal. Acho que vai ser até mais bonito. Eu estou pulando essa etapa já colocando o Fortaleza na final, presidente, para te fazer a seguinte pergunta. É óbvio que é algo que foge do controle do senhor e de todo mundo aí. Mas essa logística que a Comebol inventou nos últimos anos de final única, né? Não vem dando tanto resultado assim e tem afastado o torcedor do dia a dia, o cara que vai lá todo jogo, o cara que faz o mosaico. É óbvio que se o Fortaleza chegar à final da Sul-Americana, teremos uma torcida importante indo apoiar no Uruguai. E óbvio que também acho que vocês vão tentar criar mecanismos de facilitar a vida do torcedor. Mas eu acho que tira um pouco desse brilho, presidente. Ano passado, eu fui cobrir o São Paulo na final da Sul-Americana contra o Del Valle. A torcida do Del Valle é uma torcida muito pequena. O Del Valle é um clube emergente ainda do futebol do Equador. O Fortaleza, diferente do Del Valle, é um clube também emergente, mas que tem uma torcida de peso, uma torcida de massa. E mesmo com a torcida do São Paulo se deslocando até lá, me pareceu muito um clima de interclasses em algum momento do jogo ali. Não parecia um estádio que pulsa como pulsa o Castelão. Isso acaba sendo um pouco ruim, né, presidente? Caso o Fortaleza chegue nessa etapa numa grande final, afastar o futebol de boa parte do povo, que é quem acompanha e quem faz essa festa maravilhosa nos estádios, hein, presidente? Tranquilo, Paulo. Eu vou responder a sua pergunta, mas antes eu vou dizer para o Soler que enquanto eu estiver ouvindo as perguntas dos setoristas do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, eu vou achar ótimo, né? Achar maravilhoso, significa que a gente está brigando no mais alto nível. Então, para a gente, é uma honra. Continue assim, né? Continue assim, continue assim. Paulo, particularmente, eu preferiria uma final em dois jogos, no mando de cada um é equipe. Isso em qualquer contexto, né? Se o Fortaleza for abençoado e chegar, ótimo, mas como torcedor de futebol, como amante do futebol, eu acho que a final em dois jogos no continente sul-americano ela é mais viável, ela tem mais a cara de final, ela teria estádios cheios. Eu acho que a Comebol teve uma iniciativa até louvável de tentar igualar o modelo europeu, né? Mas é outra realidade, né? Na Europa, os países são bem menores, existem outras opções de deslocamento, via trem, as passagens aéreas, a oferta é bem maior, voo low cost, então você tem as finais lotadas. A questão econômica também, da Europa, é mais bem resolvida, o PIB maior, então as pessoas têm mais condição financeira de fazer os deslocamentos e lotar as finais, seja da Champions League, seja da Europa League, independente de onde for, de que time chegue. Na América do Sul, o que a gente tem visto, principalmente na Copa Sul-Americana, são estádios vazios nessas finais, isso não condiz com a final, a final é o momento máximo de uma competição, é o ápice, e o ideal era que as torcidas pudessem estar presentes, e como você bem falou, seja o Fortaleza, ou seja o Corinthians que chegue na final, boa parte das pessoas que acompanham o seu time no dia a dia, nos jogos, não vão conseguir estar presentes em Montevideo, por uma questão de custo, de deslocamento, de trabalho, de ficar vários dias fora de casa, então essa é uma realidade que tem que ser encarada, mas eu espero viver essa realidade, eu espero que a gente consiga chegar na final, consiga estar em Montevideo, com o máximo de torcedores que façam o esforço, e quando se diz assim, a diretoria vai fazer algum esforço, o esforço de diretoria que pode fazer é dinheiro, não tem outra coisa, é ajudar financeiramente que alguém possa ir, e até financeiramente é complicado, porque voo, vai ficar caríssimo, os voos, para ir de ônibus de Fortaleza a Montevideo é uma loucura, é uma distância muito grande, lógico, e volto a dizer, sempre no si, na possibilidade de uma chegada numa final, vai ser, tanto para a Corinthians como para a Fortaleza, não daria a quantidade de pessoas que daria num jogo, numa decisão de dois duenos, então, mas é assim, que se encarga, é assim que se busca fazer da melhor maneira possível. E é isso aí, você vê a opinião do presidente Marcelo Paes sobre essa questão da logística, realmente vai ser muito complicado, caso o Fortaleza avance contra o Corinthians, a gente não vai ter a torcida em peso lá em Montevideo, para que os torcedores em Fortaleza vão se deslocar, a gente lembra dos confrontos contra os argentinos, mas, tomar a cidade lá, você leva um grupo aí de 400, 500 pessoas, tomar a cidade de Montevideo, a festa vai ser grande, pode ter certeza, mas a gente sabe que é complicado para a grande massa que acompanha o Fortaleza estar presente, caso o Fortaleza chegue a uma final em Montevideo, tá bom? Se você gostou do conteúdo, clique, compartilhe, deixe o seu like para fortalecer, não esqueça a nossa rita, 10 reais, veja o leandropiciar robagb.com no nosso pix, coloca o teu ponto aí para nos ajudar cada vez mais a melhorar o canal, tá bom? Um abraço e tudo de bom. e aí Legenda por Sônia Ruberti